Oi pessoal, e hoje eu tô aqui pra gravar a primeira rotininha da nossa bebê Carmela, gente Que agora essa semana eu vou ter um tempinho pra fazer vários vídeos legaisinhos pra você Porque semana passada eu fiquei correndo com o aniversário da minha sobrinha E eu vou voltar então essa semana na rotininha normal e fazer videozinho aqui, ó Com a turminha toda, pessoal Toda, que tá tudo aqui, ó, arrumadinho esperando pra fazer vídeo Olha que lindezas que elas estão aqui no bercinho Todo mundo arrumadinho, todo mundo com roupinha que a dindinha deu pra elas Né, só a melzinha que não, que a melzinha tá vestida aqui, ó Que vocês puderam ver aí no vídeo anterior Que essa roupinha tão linda, que é um pijaminha que eu comprei pra ela De rena, né, do Papai Noel Mas essa semana, então, eu volto a fazer vídeo com a turminha, ó Tem mais bebezinho ali Tem um bebezinho ali embaixo Volto a fazer os videozinhos de costume pra vocês Então, vamos aqui, gente, gravar O primeiro videozinho de rotina com essa princesinha, ó A princesinha tá acordando aqui, gente Olha só, e tá que mexe aqui no bercinho Quer acordar, mas tá com aquela preguicinha de segunda-feira, né, Carmela? Vamos, filha, vamos E eu vou mostrar tudo certinho O que eu faço com essa bebezinha recém-nascida pra vocês Tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like E acompanha a gente aqui Vamos, filha Vamos acordar pra mamar Tomar um banho Que tem neném suadinho por aqui Porque tá calor, gente Eu vou escolher uma roupinha bem fresquinha pra colocar na Carmela Porque tá muito calor Então, agora, a primeira coisa que eu faço É escolher uma roupinha e dar um banhinho na Carmela, gente Antes dela mamar Então, vamos lá Como tá calor, mas a bebezinha, ela é bem recém-nascida Então, tem que colocar pelo menos uma roupinha tampadinha de malinha, né? Então, gente, eu escolhi colocar este borenzinho nela Que é muito fofinho E eu vou colocar também este macacãozinho nela, ó A hora que ela for dormir, né? Porque agora que eu vou dar banhinho, dar mamar Eu vou deixar ela só de boren E depois eu vou estar colocando este macacãozinho pra ela dormir Que é um macacãozinho de malinha Bem fresquinho Gente, que calor que é esse que tá fazendo aqui Meu Deus do céu Olha só Ela já largou a chupeta E agora eu vou preparar o banho dela E dar um banhinho nela pra trocar E dar um mamazinho pra ela Vamos tomar banho, amor? Vamos tomar um banhozinho Tá calor Neném que tem que tomar banho antes de mamar Porque tá muito calor Até porque não deu o horário dela mamar ainda, tá, gente? Porque bebezinho recém-nascido, né? Se fosse um bebezinho de verdade Ele mamaria de três a três horas De duas, duas horas Então, dá tempo de tomar um banhinho Antes de dar aquela birrinha de mamazinho Né, Carmela? Coisa mais linda Coisa mais linda, amor de Deus Gente, vocês não tem noção o quanto que a Carmela é linda Ela é mais linda pessoalmente, gente Sério A Carmela é muito linda Ela é muito gostosa E esse barrigão? E esse barrigão, mamãe? Onde eu vou com esse barrigão? Gente, e ela chupa dedinho também, tá? Não é só a Twin A que chupa dedinho Olha, a Twin B também chupa o dedinho Coisa linda Então vamos enrolar na toalhinha, gente E levar ela pro banhinho Pronto Tem neném tomado banho E a mamãe já colocou a fraldinha A mamãe só trouxe assim pra não tomar ventinho E a mamãe já botou a fraldinha nessa princesa Já que não pode aparecer o bumbum da princesa Aqui no nosso canal Né? Então o neném já tá de banho tomado Cheiroza Ai, que delixinha, manhinha Olha só de fraldinha Então vamos colocar o banhinho E dar mamazinho pra ela É tão delicadinha, gente É uma delicadeza fora de sério essa menina Eu pego ela no colo todo dia de noite Dá vontade de não soltar mais Eu fico ali assistindo série, filminho Com essa delicinha cremosa No colo, gente É muito gostosinha Bom, gente Eu vou deixar assim o bóli Pra dar o mamazinho pra ela Porque acontece às vezes Ela fazer o número 2 Né? Aí no bóli Na fraldinha Enquanto ela tá mamando Então eu vou deixar assim Porque às vezes ela pode ser Que ela venha fazer o número 2 Olha, minha mamãe espalhou Tudo o meu cabelo Vamos alumar o cabelo dela, gente O cabelinho dela é muito gostoso É muito sedoso E aquela cabecinha Que nem eu falei Que eu amo, né, gente? Meu sonho era uma meizinha De cabelinho bem pouquinho Assim Ó, meizinha não Todos os bebês meus De cabelinho bem pouquinho Porque eu gosto de beber De cabelo pouquinho Eu tinha até vontade De ter uma ariana Ó, uma ariana Com cabelinho bem pouquinho Que eu acho que fica Mais nenenzinho Vamos tirar a toalha Que tá úmida, né? Daqui Vamos colocar ela aqui, gente Pra ela mamar, né? Tô tentando ver Onde que fica mais clarinho Porque tá meio escuro, né, gente? A imagem aqui pra vocês Deixa eu abrir a cortina Fica pior Mas Vamos dar mamar pra ela Olha, vou mamar O tetêzinho Bem gostoso Colocar um babador Nessa criança Vai não fazer lambreca Porque tá tomada banho Cheirosinha Ai, que delícia Então, vou mamar Tietê 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 Não quer mais 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 Soninha dos Anjos Pessoal Olha isso Que delícia cremosa Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau